FATIMA GU Me deixou sozinha Me deixou aqui Sozinha, desamparada Não pense mais nisso Não pense nisso, deixe pra lá Bom, eu vou colocar isto aqui em vidros agora Ah, vocês estão aqui? Eu estava imaginando mesmo Onde é que estava todo mundo Não pise, não pise, espere Eu vou varrer isso tudo Pode deixar, eu varro Vai lá com a sua irmã Erdo Fala, vai Kerim Aquele cara conhece você Quem? Mulir me contou que você deixou o emprego Vou devolver tudo o que me emprestou É, mas agora acabou Não se comportou direito Você vai se arrepender do que fez Mas aí será tarde demais Acredite Você não sabe o que aconteceu? Vai procurar um emprego como esse Um emprego em que você recebe um vale no primeiro dia Que você não paga nem a comida nem a moradia Mas ele... Ele está ajudando muito você Ele vai te mandar para o exterior Para nunca mais você voltar Mas ele estava me enganando Tudo bem, não acredite Faça o que quiser Você perdeu uma grande chance Perdeu a oportunidade de ter uma vida melhor Vai me devolver tudo o que demos até agora Eu ouvi uma gritaria E foi aí que eu vi o Munir Oi Ah, mas que droga Será que ele viu o meu endereço? Não viu, não O Munir não deixou Tenha muito cuidado O Mustafa viu sua foto Ele te conhece O que foi? Eu também conheço ele Espero que não esteja atrás de você Para mim, tudo bem Eu só tenho medo que ele esteja atrás dela Você vai para o exterior? Escuta, se o Munir conseguir o visto Eu vou embora daqui na hora Fica tranquilo Eu também vou tentar te ajudar Pode deixar Nos vemos antes de você Onde o Mustafa viu a foto dele? Erdogan, não me deixa com raiva Fala agora Bom dia Bom dia, como vai pai? Bem Vamos até a sua sala Toma cuidado aí, seu molenga Vê se não deixa cair no chão Eu levo-o para o quarto, Mukadese? Não, para a cozinha Ai, Rami É claro que é para o quarto Não me deixa nervosa Leva esses aqui também Oh, menina Vai lá fora varrer Que tem lã em todo lugar Vai logo Estou falando com você Vai logo Varrer, anda Mukadese, eu vou varrer Não fale com ela Deixe ela aí O que aconteceu? Me deixa em paz O que foi? Lembrou da sua cidade? Mukadese, deixa ela em paz Por que você gritou comigo? Eu Ela não está bem Deixa ela em paz Você gritou comigo Está fazendo como ela Já chega Também gritou comigo Você fez igual a ela Ela não está bem Ela não está bem Eu também não estou bem Não podemos viver nossas vidas Dependendo de como ela está Mukadese Ela não quer trabalhar Só fica pensando no Mustafa E chorando Já chega Chega você Estou cansada de todo mundo Desperdicei minha vida Por um maluco E agora você Não diga isso Eu digo sim Digo sim Eu estou cansada de vocês Estou cansada de todo mundo Estou cansada de você De você E de você também Você provocou todo mundo Você está ouvindo? Mas agora eu vou dar um basta nisso Kerim Pare com isso agora Por favor Não vá até lá Kerim Kerim, pega a sua mulher Nunca desce Pega a sua mulher e saiam Nunca desce Eu não suporto mais Vão para onde quiserem Está ouvindo? Eu estou cansada Vão se arrumar e saiam daqui Para, não faz isso Não faz isso? É? Por que eu tenho que aguentar? Eu deixei minha casa por você Vim para cá morar com desconhecidos E para que isso? Eu não aguento mais E você sempre com essa cara emburrada Mucadez Escuta aqui Você é marido dela Pega ela e vá embora Não diga isso Você é a mulher dele É a mulher dele É a mulher dele Não sou a mulher dele Não sou Não sou Você sim Você é a mulher dele Não sou Não sou Venha Mucadez, veja quem está aqui Tudo bem, Rami Bem-vinda, Benham Eu vou pegar água para você Fátima Gull Fátima Gull Fátima Gull Bem, querida Vem tomar um pouco de água Você vai melhorar Fátima Gull Fátima Gull Abra a porta Vem aqui pegar água Tenho certeza que ela ouviu Fátima Gull Fátima Gull Por favor, abra a porta Ela se trancou Sai dali Para de fazer cena Fica quieta Você vai Vai embora daqui Isso tudo é fingimento Eu conheço ela Abre essa porta Já chega desse teatrinho Menina, para Tem outra chave Que abre essa porta? Não, eu acho que não Fátima Gull Saia, por favor Fátima Gull Ai, ela que fica aí Nunca desça Fátima Gull Fátima Gull Ai, meu Deus Queirem Eu estou com medo Que ela faça alguma coisa Fala com ela Calma, para não assustá-la Fátima Gull Fátima Gull Abre essa porta Fátima Gull